Veja pessoal, estamos diante aqui de um banco de Live PO4 de 304 amperes hora, as baterias monstras da Kimbo. Só para você ver a comparação, essas são as de 206 amperes hora, essas são as de 304, com descarga pico, pico de 912, 3C de pico. Então, vejam como é que eu faço para carregar um banco monstro desse, veja o procedimento normal que a gente sempre faz aqui, é um top balance por cima, carregando as células individualmente a 3,65 volts numa fonte, até ela atingir aí toda a carga e a corrente zerar no amperímetro. Só que vejam, uma fonte dessa aqui que tem capacidade para 12 amperes hora, no máximo 12 amperes hora o máximo, porém quando a gente carrega uma mega célula dessa, vou colocar aqui só para vocês observarem, há uma baixa tensão de 3,65 volts, a corrente máxima geralmente fica baixa, fica aí 6, 7 amperes. Imagine você carregar uma bateria de 304 amperes hora a mais ou menos 6, 7 amperes, seriam 40 horas para cada bateria aí, no mínimo. Então, seria um processo bem lento e demorado. Seria perfeito, quem tiver tempo pode fazer assim, quando zerar aqui a corrente e a célula vai estar 100% carregada. Quando fizer isso com as quatro, monta a BMS e pode ligar no seu controlador de carga. Mas, qual é a dica aqui se você quiser montar seu sistema rápido e não quiser perder esse tempo todo? Aí, no caso, a gente vai montar com a BMS correta, no caso aqui para um banco desse, uma JK de 200 amperes, estaria excelente, que a gente iria estar drenando aí no máximo 200 amperes. E de carregamento, no máximo aí, 152,5C. E a gente, pronto, montou a BMS, o que é que a gente pode fazer? De cara, a gente pode ligar uma fonte, se você tiver, por esse pack aqui, aceita carregamento até 152 amperes. Então, uma fonte de 12,8 volts, 120 amperes, como essa aqui, ainda vai carregar com folga aí essa bateria. Ainda, na verdade, vai mandar 120 e ela ainda vai poder absorver ainda mais 40. Ou seja, vai estar tranquilo para esse tipo de baterias de 304 amperes. Só lembrando, estoque no Brasil, na Kimbo, frete grátis e condições especiais. Mas, dê uma olhada aí no link do AliExpress, também deixamos vários links da Kimbo no mercado livre. Voltando aqui, essas megacélulas permitem esse carregamento. Mas, se você não quiser fazer pela fonte, o que é que você vai fazer? Você vai fazer pelo um controlador de carga potente. Esse aqui é um JoyFox, que eu vou testar no canal principal, de 80 amperes, que eu adquiri. E eu posso ligar ele no banco de bateria e ligar as placas solares. E aí, ele vai mandar 80 até 80 amperes hora ao banco. Veja aí, 88, 16, quase 4 horas, se tiver sol e placa suficiente para enviar. Quando mostrar 100% carregado, ou no controlador, ou na fonte, aí você vai fazer o top balance por cima. Ele vai estar ali, os 98, 99% carregado. E aí, você vai fazer a equalização final. Vai desligar a BMS, pode deixar tudo montadinho. E aí, vai vir individualmente por célula, mesmo a BMS ligada, fisicamente no pack, mas desligada, com o botão desligado. Vai fazer isso, vai conectar e vai terminar a recarga individual por célula. Aí, ela vai, com poucos amperes, pouco tempo, ela vai zerar aqui. Porque ela já vai estar quase 100% carregada. Aí, você vai balancear elas por cima e seu sistema vai estar pronto para utilizar. Essa é a dica quando for carregar esses packs de bateria monstras e não tiver tempo para passar 40 horas carregando aí célula por célula. 40 horas é essa, 40 é essa, 40 é essa, 40 é essa e 40 é essa. Faz um carregamento já com a BMS montada, através da fonte ou de um belo controlador de carga. E depois, completa, faz o top balance por cima, colocando 3,65 volts e esperando zerar a corrente. Beleza? Beleza? Beleza?